Eu ando tão nervoso pra te escrever Os versos mais profundos Eu roço no seu braço e passo sem mexer Feliz por um segundo É sempre a mesma cena, é só te ver no corredor Esqueço do meu texto, eu fracasso como ator Só dou vexame, fico olhando pros seus peitos Escorrego na escada, acho que assim não vai dar jeito Educação sentimental Eu li um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Eu treino a tarde inteira o que é que eu vou falar Quando estiver no telefone Naquela hora em que o assunto acabar Não posso entrar em pane E te levar pra cama e dizer coisas bonitas Vai ser tão simples quanto eu vejo nas revistas Que falam de amor como uma coisa tão normal Como se não passasse de um encontro casual Educação sentimental Eu li um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Eu li um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Educação sentimental Eu li um anúncio no jornal Agora eu vou ser o tal Educação, 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 educação Educação sentimental Eu li um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Eu li um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Eu li um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Educação sentimental Eu li um anúncio no jornal Ninguém vai resistir se eu usar os meus poderes para o mal Meu nome é Felipe da Serra Eu trabalhei num grupo Com o trabalho em educação sentimental Meu trabalho foi fazer um NERD E... Foi muito legal Porque eu compartilhei desse grupo E acho que foi legal Fazer um trabalho em grupo assim Para unir as pessoas O meu companheiro Canino também trabalhou muito bem Eu gostei Ele me tratou direitinho Não me derrubou E... De companheira Canino Porque ela é menina Gostei da parte... Gostei de todas as partes O ano só veio gostei da parte Fiquei com vergonha da parte do picolé Porque eu me senti mais de novo Essa parte só vai pra lá Quando você não tiver tempo Tomara que não tenha Então... Essa foi a única parte Porque eu fiquei com... Eu fiquei com vergonha um trito inteiro Mas o que eu fiquei com muita vergonha Foi a parte do colé de coraçãozinho É difícil pra mim Eu não sei nem dizer como... Foi do cachorro, claro, né? Todo mundo sabe Porque eu não tenho medo de cachorro, né? É mais daquele cachorrinho, né? Tão bonitinha Nenhuma não bonitinha Nenhuma graça Tá fofa Só queria brincar Aí a gente teve que contracenar com a mala, né? Foi muito mais mala, né? Foi muito mais divertido, né? Foi mais calmo Mais tranquilo Né? Gostei muito na direção de Bárbara Maravilhosa Filipe foi muito bom Contracenar com Filipe também Gente boa Contracenou direitinho Cheio de vergonha Eu e ele Eu e ele Estou indo na pioche aí Pra vocês verem Eu e ele 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 Mas é isso aí E foi isso Foi muito bom o trabalho Foi divertido A gente viu pra caramba A gente contou com uma equipe Era todo mundo Era todo mundo muito unido Todo mundo muito Afim de fazer um bom trabalho E eu acho que foi isso Então Eu espero que todos tenham se divertido E Espero e aguardem novas produções nossas Um beijo Muito obrigada Do grupo qual o nome Filipe? Faby Por que Faby? Amanna e Bárbara Show Do melhor Beijo 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 gordo Beijo gordo A gorda sacanagem você né Filipe? Obrigado.